Ok, estamos aqui novamente, outra vez, de novo, resolvendo questões de progressões geométricas interessantes. Cada questão é mais interessante do que a outra. Isso é empolgante. A gente assiste direto a essas aulas, a gente com vontade de aprender. É isso que você precisa. Acreditar que tem potencial para isso. A questão de número 76 diz assim, um artista plástico pretende fazer uma montagem fixando um sobre o outro. Cuidado, uns sobre outros quadrados de acrílico, de acordo com tamanhos diferentes, como mostra a figura abaixo. O lado de cada quadrado é o dobro do lado quadrado anterior. Sabendo que o preço do metro quadrado de acrílico é R$640,00, o custo total do material será de... Pronto, a figura é essa. Então, só que o nosso amigo deu a medida do quadrado maior. Mas a gente volta. Como cada quadrado é... Presta atenção, cada quadrado é o dobro do anterior, então a volta é a metade. Então, implica... Então, implica o que nós temos? Dois. Esse aqui será um. Dois. Metade será um. A metade de um será meio. Meio. E a metade de meio será quem? Um quarto. Então, em primeiro, dois. O segundo é um. O outro é meio. E o outro será um quarto. Então, as áreas um colado sobre o outro... Então, você vai perder essas áreas. Mas você vai pagar por todas as áreas. Então, eu tenho a seguinte soma. Eu tenho a seguinte soma. Então, nós temos a seguinte soma das áreas. Área 1 é o lado ao quadrado. Então, é dois ao quadrado. É igual a quatro. Área 2 é o segundo quadrado, lado ao quadrado. Então, dá um. Área 3 é o lado terceiro quadrado, que é um meio ao quadrado. Que vai dar um quarto. Área 4 vai dar um quarto ao quadrado. Que é igual a um sobre dezesseis. Só isso. São quatro quadrados. Certo? Um artista, ele vai fixar só esses quatro quadrados. Então, vamos ver aqui. Então, a nossa soma passa a ser quatro mais um mais um quarto mais um sobre dezesseis avos. gente, se a soma de uma fração é bem simples, só quatro termos, então, vamos reduzir. Não vamos nem usar a fórmula da progressão geométrica. É um APG de razão um quarto. Vamos nem fazer isso. Vamos simplesmente reduzir ao mesmo denominador comum. Dezesseis por um dá dezesseis vezes quatro sessenta e quatro. Mais dezesseis por um dezesseis vezes um dezesseis mais dezesseis por quatro dá quatro vezes um quatro. Dezesseis por dezesseis dá um. Então, essa soma vai ser sete, ó, dá vinte oitenta e quatro mais um oitenta e cinco sobre dezesseis. dezesseis essa unidade é metros quadrados. Não vamos nem preocupar com soma agora. Então, eu chegar e dizer, olha, o meu painel com meus quadradinhos fixados um sobre o outro deu oitenta e cinco sobre dezesseis metros quadrados. Cada cada metro quadrado custa seiscentos e quarenta reais. Então, o valor que eu vou pagar, o valor que eu vou pagar é oitenta e cinco sobre dezesseis avos vezes seiscentos e quarenta. Simplificando um pouco, isso aqui dá quarenta. dá quarenta. Então, nós temos oitenta e cinco vezes quarenta. Se nós multiplicarmos oitenta e cinco vezes quarenta, vai dar três mil e quatrocentos. Então, o custo total foi de três mil e quatrocentos reais. A pergunta é bem simples da questão. Pergunta é a seguinte, o lado quadrado é o dobro do lado quadrado anterior. Sabendo que o preço do metro quadrado de acrílico é de seiscentos e quarenta reais, o custo total do material será três mil e quatrocentos reais. Três mil e quatrocentos reais está no item A. Três mil e quatrocentos reais. Pronto. Tem A de alegria. Lembrando que essa foi a questão de número setenta e seis. Então, temos aqui a questão de número setenta e sete. Vamos com calma, vamos entender e vamos passo a passo. O interessante nessa questão, eu preferi não mudar a história da moeda. Nós temos aqui cruzeiro, certo? temos cruzeiro. Então, depois vem o real. Então, vamos trabalhar com cruzeiro. João, faz muito tempo, na época que o João Antônio era menino, João propôs a seu filho Pedro que, a partir do primeiro dia daquele mês, lhe daria diárias da seguinte maneira, cem cruzeiros no primeiro dia, cento e dez cruzeiros no segundo, cento e vinte no terceiro e assim por diante. Ou seja, aumentando dez cruzeiros a cada dia. Pedro pensou e fez uma contra-proposta a seu pai. Receberia dois cruzeiros no primeiro dia, quatro cruzeiros no segundo, oito cruzeiros no terceiro e assim sucessivamente. ou seja, a cada dia a quantia seria o dobro da recebida no dia anterior, a proposta do filho. Pai, João, aceitou a proposta, ora, ele ia dar cem, depois cento e dez, aí, disse, não, vou dar só dois reais hoje, dois cruzeiros, depois quatro. Aceitou a proposta, pensando em ser vantajosa. Olha, onde vai se ferrar? Hoje os filhos são sabidos. No entanto, na realidade, tal fato não ocorreu. Realizado os cálculos necessários, podemos afirmar que Pedro, filho, certo? Acumulou um total superior ao total que teria recebido até então pela proposta do pai. A partir de que tempo? Então, se você observar, nós temos aqui duas coisas interessantes. Nós temos uma progressão aritmética e temos uma progressão geométrica. Progressão aritmética, proposta do pai, tá certo? Era cem, depois cento e dez, depois cento e vinte, pronto, proposta do pai. Proposta do filho, olha aqui a pegadinha, olha a sabedoria. Ah, pai, você me dá dois, só dois. Amanhã você me dá quatro, depois você me dá oito, quatro. Nessas duas, vamos entender o termo geral. O termo geral da PA é a índice 1, Sn, é igual a índice 1, mais a índice n, vezes n, sobre 2. O termo geral da PG, Sn, a soma, tá certo? Sn é igual a índice 1, q elevado a n, menos 1, sobre q, menos 1. O A1, nesse caso, é igual a 100. A razão, a razão, isso é PA, a gente chama de R, a razão é 10. O termo geral é o índice 1, mais n, menos 1, vezes a razão. então, a índice n é igual a 100, uma razão, vamos colocar aqui a razão, é igual a 10, então, 10n, menos 10. Então, a n é igual a 90, mais 10n. 10n. Então, a nossa soma lá, vai ficar, índice 1, que é igual a 100, mais 90, mais 10n, vezes n, dividido por 2. Então, a formulazinha da soma, então, eu vou ter 190, dividido por 2, vai dar 95, mais 10n, dividido por 2, dá 5n, vezes n. Pronto. Essa foi a proposta do pai. Acumular, ele iria recebendo. Pronto. Com n dias, essa é a proposta que o filho teria acumulado, o João. Certo? O Pedro, o João pai, o Pedro. Então, vamos ver agora a proposta do Pedro. Então, eu tenho Sn é igual ao índice 1, que é 2, a razão é 2, elevado a n, menos 1, sobre 2, menos 1. Então, a proposta do filho é 2 elevado a n. A proposta do filho é 2, que multiplica 2 elevado a n, menos 1. Então, isso aqui é acumulado. Acumulado do pai, lembre, isso aqui foi do pai, proposta do pai e aqui foi a proposta do filho. Proposta do pai e a proposta do filho. Aí, ele pergunta, já aceitou a proposta? Realizado os cálculos necessários, podemos afirmar que Pedro acumulou um total superior. Então, o filho é superior. Então, a proposta do filho é superior pela proposta do pai. Em que tempo isso aconteceu? Proposta do A proposta do filho é 2 que multiplica 2 elevado a n menos 1. Aqui, 95 mais 5n vezes n. Certo? Então, tem que ser superior. Então, isso aqui, senhores, não tem saída. Nós vamos resolver pegando valores das opções. Bem mais prático. Está certo? Vamos tentar encontrar os valores, exponencial, aí a gente vai ficar, perder tempo. Então, o que eu tenho? Então, pela opção A, n igual a 6. Vamos ver se isso deu legal. 2, 2 elevado a 6 menos 1, 95 mais 5n vezes n. Ó, se n é 6, então, deixa eu colocar logo os valores aqui. Se n for 6, então, aqui vai ficar 6 e aqui 6. 2 elevado a 6, 64 menos 1 dá 2,63. 95 mais 30, 135. Ó, 95 mais 30 dá 125. Vezes 6. Dá 126, 6, 125. Ó, vezes 6, já nota que isso aqui não é verdade. Ó, 126 aqui, 125 vezes 6 eu não vou fazer nem conta. Então, n igual a 6 não é verdade. Então, vamos agora com n igual a oitavo termo. 2, 2 elevado a 8 menos 1, aqui, 95 95 mais 5 vezes 8 que multiplica 8. 2 elevado a 8 dá 256, certo? 256 menos 1 fica 2, 256, 255. 255 elevado a 256 então dá 255. Aqui nós vamos ter 95 mais 40 então dá 135 vezes 8. Olha, aqui dá 500, aqui ó, tá bem? Esse valor aqui não serve porque eu quero que seja maior e aqui vai dar menor e aqui deu menor. então n igual a 10 n igual a 10 então eu tenho 2 2 elevado a 10 menos 1 aqui eu vou ter 95 mais 5 vezes 10 95 mais 5 vezes 10 vezes 10 2 elevado a 10 10 1024 vezes 1 então fica 2 ó, 1024 vezes 1 ó, 2 não, 2 elevado a 10 1024 menos 1 1023 1023 95 mais 50 dá 145 vezes 10 10 então aqui já notamos que a negócio aqui foi melhor 2046 2046 2046 145 vezes 10 dá 1450 1450 então notem que esse valor serve então n igual a 10 tá certo no décimo termo tá certo quando acontece que o que o filho recebe é maior do que a proposta do filho é maior do que a proposta do pai então implica que é no décimo ó no décimo então resposta correta é o item C então resposta dessa questão foi a questão de número 77 e 7 tá legal ok então vamos agora imaginar a questão de número 78 vamos abrir a questão de número 78 e vamos começar a trabalhar diz assim 3 números positivos já está fechando a questão cuja soma é 30 3 números positivos cuja soma é 30 estão em progressão aritmética então eu tenho aqui uma PA somando-se somando-se respectivamente 4 menos 4 e menos 9 aos primeiro segundo e terceiro termo dessa progressão aritmética obtém 3 números em progressão geométrica eu tinha uma PA somei 4 ao primeiro menos 4 ao segundo menos 9 ao terceiro eu passo a ter uma progressão geométrica então um dos termos da progressão aritmética é então meu amigo a festa está começando eu tenho eu tenho uma progressão aritmética e tenho uma progressão geométrica vamos separar certo essa tecnologia mas ainda aprendo sou muito jovem para chegar lá então eu tenho uma PA certo quando a gente não sabe nem andar e depois a gente não aprende pronto então eu tenho PA e PG ora qual é a notação matemática de três termos em PA notação inteligente é exatamente X menos R X e X mais R essa é a notação inteligente de três termos em progressão aritmética X menos R X e X mais R a informação que eu tenho que a soma desses três termos em PA positivos é 30 se a soma é 30 implica X menos R somando com X somando com X mais R eu tenho que igualar isso aqui a 30 aí fazendo o pituzinho cortando R eu tenho agora 3X igual a 30 então X passa a ser igual a 10 então a minha PA X igual a 10 passa a ser 10 menos R 10 estou substituindo 10 mais R 10 mais R X menos R X e X mais R como X é 10 agora vamos transformar essa PA em PG lembre eu tenho vou trazer pra cá a PA eu tenho 10 10 menos R 10 10 10 mais R a informação que eu tenho que pra transformar em PG pra transformar em PG eu somo mais 4 ao primeiro então mais 4 ao primeiro menos 4 ao segundo e menos 9 ao terceiro aí eu passo a ter a progressão geométrica 14 menos R aqui fica 6 e aqui fica 1 mais R então isso aqui agora é a progressão geométrica qual é a propriedade de 3 termos em PG é a história da média 3 termos em PG é a história da média tá certo o que que diz a média ó vamos lembrar eu tenho A eu tenho B eu tenho C se é uma PG posso afirmar que B ao quadrado é igual a C se isso é verdade então implica que 6 ao quadrado é o termo médio é igual a 14 menos R que multiplica 1 mais R 36 passa a ser chuveirinho 14 mais 14R menos R menos R ao quadrado passando pra cá R ao quadrado R ao quadrado aqui dá 13R então menos 13R 36 está do mesmo lado permanece 36 igual a 0 nós temos aqui uma equação do segundo grau determinar as raízes da equação do segundo grau se usa o delta ou pela experiência nós podemos fazer direto então eu tenho A X2 mais BX mais C igual a 0 então pra determinar as raízes tem que ser o delta que é B ao quadrado menos 4 A C então X passa a ser menos B mais ou menos raiz quadrado delta sobre 2A se o A for 1 eu tenho X2 mais ó a gente tem um hábito de escrever assim ó X2 menos SX mais P igual a 0 S é a soma das raízes X linha mais X duas linhas e P é o produto das raízes X linha vezes X duas linhas então soma aí produto a equação que eu tinha é R ao quadrado menos 13R mais é certo então eu tenho então vamos ver aqui então eu tenho então vamos fazer só um pequeno correçãozinho aqui pra gente fazer as contas porque é o seguinte ó R ao quadrado vem pra cá positivo aqui menos 13R então menos 13R só que aqui é 36 menos 14 o 14 vem pra cá então vai passar pra 22 eu tinha esquecido né esse rapazinho aqui então 22 tá a equação agora tá correta minha equação é essa daqui então eu tenho mais 22 igual a zero o delta é menos B ao quadrado menos 4 AC fazendo as contas tá certo então B ao quadrado menos 4 AC então dá 169 169 menos 88 169 menos 88 menos 88 dá 81 então 81 tem raiz exata beleza então R é igual a menos B menos 13 mais ou menos raiz de 81 dividido por 2A que é 1 então a razão o R é 13 mais ou menos 9 sobre 2 então duas raiz nós vamos ter 22 sobre 2 que é igual a 11 a outra raiz é 13 menos 9 dá 4 sobre 2 dá 2 aquela história a soma dá 13 o produto 22 então o que que nós temos agora ó 11 e 2 a minha progressão a minha PA lembre a minha PA a minha PA nós sabemos que a PA é 10 menos R ó 10 menos R 10 não é PG é PA 10 mais R essa é a minha progressão aritmética se o R for igual a 11 então nós vamos ter ó 10 menos 11 dá menos 1 10 nós teremos quem? 21 a outra seria 2 ó 8 10 e 12 ele é bem claro 3 números positivos então se 3 termos são positivos tá fora esse então ele pergunta então um dos termos da progressão aritmética pode ser 8 10 ou 12 8 10 ou 12 então o item C de casa 8 10 ou 12 então item correto C de casa viu como é interessante? exercite você vai chegar lá pode ter certeza ok? E aí Transcrição e Legendas por Quintena Coelho